Vamos seguir em frente aqui pra São Paulo agora e pra outras regiões do Brasil. Te trazendo a notícia de que a polícia prendeu um segundo homem que é acusado de executar uma família inteira num canavial no interior de São Paulo. É uma história chocante que aterrorizou o Brasil no começo desse mês. Por quê? Foram mãe, pai e filha adolescente mortos a quiros. É o Marcelo Bittencourt quem tem ao vivo as informações pra gente. Vita, eu não tinha acompanhado esse caso no começo da semana passada. Fiquei chocado quando vi e queria saber que informações você tem pra gente. Olha, Felipe, eu confesso que também a gente estava acompanhando de longe, não tinha entrado em detalhes. Foi um caso terrível, um triplo homicídio. Pai, mãe e uma adolescente de 15 anos foram executados em um canavial ali na região de Votoporã, interior de São Paulo. Eles saíram pra comemorar o aniversário da mãe e aí no caminho simplesmente desapareceram. Desapareceram no dia 28 de dezembro. Ficaram alguns dias, a família fez uma campanha na internet e os corpos foram encontrados nesse canavial. A partir daí a polícia começou a investigar e descobriu que uma das vítimas, o marido, o Anderson, teve envolvimento com o tráfico de drogas em 2017 e ainda estava envolvido com traficantes. Ele teria levado a família até esse ponto onde foram executados para, de acordo com a polícia, entregar drogas para um grupo e ali foi uma emboscada. Um jovem de 23 anos já havia sido preso e ontem a polícia conseguiu então chegar até um outro acusado de 39 anos. Ele estava escondido em um sítio, em Fernandópolis, que fica ali mesmo na região. Ele negou qualquer tipo de envolvimento com o crime, mas teve o celular apreendido e tudo com o mandado de prisão expedido pela justiça. Passou por audiência de custódia e já seguiu para um presídio da região. Caso realmente lamentável a família que foi executada. Pai, mãe e essa adolescente de 15 anos, a menina, para você ter uma ideia, Felipe Malta, tentou se esconder no banco de trás do carro. O pai foi o primeiro, o Anderson foi o primeiro a ser executado, a Mirelle e a mãe a segunda. E ela ficou, a filha, ficou escutando a execução dos pais, ficou escondida debaixo do banco ali atrás, mas foi localizada e também executada. Realmente um crime bárbaro, polícia dando uma resposta rápida a duas pessoas que já foram presas. Pode ter envolvimento de outras pessoas, Felipe. Obrigado, Bita, pelas informações. Que coisa mais cruel, né, para dizer o mínimo. A gente chega a não acreditar numa história como essa. Obrigado.